Olá, sejam bem-vindos ao canal Santos Rose. A musa Paola Oliveira mostrou um pouquinho da construção de sua casa nova. A atriz que namora o cantor Diogo Nogueira, está bastante feliz com seu mais novo cantinho, mas que ainda falta algumas coisas para ficar pronta. Ela que irá morar com o amado na mansão. E mostrou o cantinho preferido do artista, que ama cozinhar. Já a atriz está aprendendo, como ela mesma falou. Então é isso, confira a seguir. Mas antes, já se inscreva e deixe o seu like. E comenta se querem mais vídeos da Paola e seu amor. O meu vídeo é de reação em mais um dia de visita na minha obra. Olha aí, como é que eu vou reagir, gente? Se eu vou mudar e a casa está assim ainda, eu vou mudar. É isso. Não, vamos ter reações melhores, espera. Vamos dar uma olhadinha no ambiente preferido do Diogo? Olha aí. É isso aí que a gente tem para oferecer neste momento. Mentira, tá quase. Vai sair, minha gente. É aqui que eu vou aprender a cozinhar. Estão dizendo por aí, né, Roberta? Que faltam dois meses. Vamos ter uma boa notícia, minha gente. Tcharam! Olha isso. Abre uma escrava. Acharam que não iam ver arquitetas desse lugar? Olha lá, ela está aqui trabalhando. E eu não resisti a mandar notícias da galera dessa obra. Mas agora é com elas, minha gente. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.